Olá, boa tarde pra você. O aumento da violência na estrada de aldeia que fica nos municípios de Paudal e Camaragibe tem deixado moradores apavorados. Quem trabalha por lá também está assustado. Essa equipe conversou com a dona Roseilda e também com outras pessoas. Esse é um dos assuntos de hoje. Veja também paralisação de seguranças de carro forte. Sabe qual é o resultado? Dois homens são presos no Agreste. A polícia prende dois suspeitos de fazer parte de uma quadrilha envolvida em aproximadamente 30 roubos em postos de combustíveis. Veja como funciona o serviço de penhor de joias, moedas, relógios. E mais, hoje é dia do santo das causas justas e urgentes. Moradores da Zona Norte do Recife comemoram. O NETV começa agora. Policiais civis ligados ao sindicato da categoria fazem uma passeata no centro do Recife neste momento. Eles saíram lá da praça Oswaldo Cruz. E ela informou que não há qualquer motivação política nos processos em andamento na Corregedoria Geral da Secretaria. A SDS diz também que os sindicalistas terão direito à defesa no decorrer dos processos que tratam, entre outros pontos, de acúmulo ilegal de dois vínculos públicos. A gente viu agora há pouco imagens gravadas no meio da manhã, mas nós temos informações ao vivo sobre o trânsito lá no centro da cidade com o Bruno Fontes, que está lá na Central de Operações da CTTU. Bruno, boa tarde para você. Oi, Clarissa. Boa tarde, boa tarde para todo mundo. É momento que você chama a gente com outras informações desse protesto aí do Simpol na Avenida Cônjado da Boa Vista, esquina com a Rua do Hospício. A gente vai falar agora sobre violência. Porque quem mora ou trabalha às margens da PE27, aqui, olha, mais conhecida como Estrada de Aldeia, entre Paudalho e Camaragibe, está assustado com o aumento da violência. A nossa equipe esteve lá e conversou com muita gente nas paradas de ônibus, nas lojas, as pessoas com histórias tristes para contar. Os ladrões agem a qualquer hora e muitos se aproveitam da iluminação pública precária para fazer novas vítimas. A gente fica na esperança, né, que a iluminação na Estrada de Aldeia, lá em Camaragibe, seja resolvida até agosto, né, só que ainda sobre o problema, nós procuramos a Prefeitura de Paudalho. A Prefeitura também disse que está sendo feita uma licitação para escolher a empresa que vai ficar responsável pela manutenção do parque elétrico, que vai melhorar a iluminação em aldeia. Enquanto isso, a Prefeitura diz que está fazendo o levantamento dos pontos mais críticos para providenciar os reparos, como troca de lâmpadas e manutenção dos postes até a próxima semana. Aí, falando sobre os assaltos, as autoridades pedem que as vítimas registrem ocorrência para facilitar a prisão dos bandidos. O telefone da central do batalhão que atende a aldeia, mas funciona em São Lourenço da Mata, é o 3181-3591. Na reunião de ontem, os moradores de aldeia foram incluídos no grupo de WhatsApp Amigos da Polícia de Aldeia, uma medida para que a comunicação seja mais rápida em casos de assaltos. E você aí, tentou tirar dinheiro de caixas eletrônicos nos últimos dias? Deve ter enfrentado dificuldade, né? Não tem dinheiro nos caixas. Os vigilantes que abastecem esses caixas estão em greve para pedir reajuste no salário. Aí, para você entender melhor, existe uma divergência entre os sindicatos que representam inseguranças de carro forte. O sindicato mais antigo é o Sindesve, que é o Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco. E o Sindesve disse que já teve a convenção coletiva da categoria e que em março foi acordado um reajuste de 12% nos salários. O outro sindicato, o Sindiforte, que a gente ouviu aí na reportagem, o Sindicato dos Vigilantes do Transporte de Valores e Escolta Armada, não aceita a proposta e quer um aumento de 20%. O Sindiforte foi criado em dezembro do ano passado, só que ainda não tem uma carta sindical, um documento que oficializa a representatividade do sindicato junto à categoria. E aí nós conversamos por telefone com o advogado Emanuel Correia, que representa o Sindesp, o Sindicato das Empresas de Vigilância. Ele disse que amanhã, a uma da tarde, vai ter uma audiência com os sindicatos da categoria no Tribunal Regional do Trabalho, para tentar resolver aí esse problema. E um foragido da Justiça foi preso ontem por policiais militares dentro de uma agência da Caixa Econômica no bairro de Boa Viagem. Os policiais receberam uma denúncia de ação suspeita de três homens dentro do banco. E aí eles foram levados para a Polícia Federal, dois foram liberados, e agora ele está no Cotel, em Abreu e Lima. Vamos falar agora sobre Penhor, um serviço que muita gente procura para fazer joias, moedas, relógios, virarem dinheiro, sem precisar que esses objetos sejam vendidos. Mônica Silveira está numa agência da Caixa Econômica Federal, que fica em Olinda, e vai trazer as informações para a gente. Mônica, boa tarde para você. Oi, boa tarde. Essa agência que a gente está aqui é a Marcos Freire. A gente vai trazer uma reportagem logo depois do intervalo, que você fez lá na Zona Norte do Recife, com as homenagens dos católicos a Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes. E ainda veja como bandidos acusados de assaltos a postos de gasolina foram presos pela polícia. É no Instante, no Sair... Estamos de volta com o NETV para falar da prisão de dois homens acusados de participar de uma quadrilha que assaltava postos de combustíveis. Eles seriam roubados pelo menos 30 postos. Foram reconhecidos por cinco vítimas. Ainda de acordo com a polícia, os bandidos roubaram um carro no bairro de Boviagem e usaram um veículo para mais um assalto a um posto de combustível lá na BR-232, em Biserros, no Agreste, na última segunda-feira. E aí, quem tiver... Vamos aos detalhes da previsão do tempo, terça-feira nublada aqui na região. Hoje é dia de Santo Expedito, o santo protetor das causas justas e urgentes. E moradores da Zona Norte estão celebrando a data na Igreja Bom Jesus do Arraial, também conhecida como Igreja da Harmonia, lá no bairro de Casa Amarela. Este ano é o primeiro com uma festa dedicada ao santo e Bruno Fontes esteve lá logo cedo, acompanhou, conversou com muita gente, Bruno. E, Clarice, sabe por que isso começou? O Padre Josivan... ...celebrações também, lá na Igreja de Santo Expedito, no bairro do Ibura, neste momento está sendo celebrada uma missa. Às seis da noite vai sair da igreja uma procissão que vai percorrer algumas ruas do bairro e, na volta, será celebrada uma outra missa. Nós vamos para o rápido intervalo e, a seguir, dois homens são presos acusados de matar um jornalista em Caruaru. E mais, o diretor de licenças da Prefeitura de Olinda é preso, acusado de ex-forfilho e dinheiro de ambulantes no Carnaval. Meio-dia e 32, não sai daí. Estamos de volta com o NETV e ontem nós falamos aqui sobre o desaparecimento do jornalista Marcolino Júnior. O corpo dele foi encontrado ontem mesmo numa área de mata em Sairé, lá no Agreste. Dois homens foram presos, suspeitos de envolvimento nesse assassinato. Agora há pouco, a polícia detalhou a participação dos dois presos no crime. De acordo com a investigação, o assessor pessoal do jornalista Davi Fernando Ferreira foi quem planejou o assassinato. O outro preso, Rafael Leite da Silva, ficou responsável por esconder o corpo. Os dois estão na penitenciária Juiz Plácio de Souza, lá mesmo em Caruaru, e a polícia ainda está investigando se há outras pessoas envolvidas nesse crime. Vamos para o litoral sul. O flagrante de assalto a uma lanchonete lá em Seada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, as imagens chegaram pelo nosso WhatsApp. O dono da lanchonete disse que foram roubados R$ 60 do caixa, celulares, documentos e dinheiro também dos clientes. Foi o segundo assalto à lanchonete este ano. Ele disse que registrou um boletim de ocorrência pela internet. E a polícia militar explicou que faz rondas no bairro, em carros, motos, também a pé, mas prometeu reforçar a segurança na área. No centro de triagem de Abreu e Lima, estão presos seis homens acusados de extorquir dinheiro de ambulantes durante o Carnaval de Olinda. A gente falou sobre esse assunto no NTV de ontem, você deve estar lembrado. A polícia disse hoje que quatro deles atuavam como falsos fiscais. Os outros dois eram funcionários da prefeitura. De acordo com a polícia, Adriano Clemente Pereira Rocha, chefe do setor de apreensões da Secretaria de Planejamento e Controle Urbano, é um dos presos. O outro funcionário da prefeitura era Alex André Valença Caldas, diretor de licenças dessa mesma secretaria. O delegado Breno Avarejão falou sobre a participação desse diretor nesse esquema aí. Acompanhe. A prefeitura de Olinda informou que aguarda o fim das investigações para tomar providências. E a gente volta a conversar com o Bruno Fontes. Informações ao vivo do trânsito, Bruno. É logo no início do jornal, por volta do meio-dia. Os cuidados para preservar a nossa vida, né? Ó, vamos falar dos estancos do Globo Esporte de hoje. Tem uma história de superação muito legal e também a demissão do técnico do esporte, Jorge Guilherme Falcão, que não resistiu à eliminação do esporte aí na Copa do Nordeste. Boa tarde. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde. Se segurar no cargo aí de técnico do esporte. Tem também as notícias do Náutico e do Santa Cruz, porque amanhã tem campeonato pernambucano. Cana de superação, o exemplo da Maria Eugênia. A Maria Eugênia, ela sofreu um acidente, estava fazendo exercício sem acompanhamento de um profissional, ficou sem andar e olha, a história de superação é emocionante daqui a pouquinho no Globo Esporte. Que com certeza eu vou assistir, Jorge. Vou me despedir de todo mundo que está acompanhando aí o NETV. A gente se encontra amanhã, logo depois encontra, ao meio-dia. Tenha uma ótima tarde. Vamos acompanhar o Jorge Guilherme. No Globo Esporte. Olha só os destaques da gente.